Juan José Dias, que é um jornalista que assina uma coluna chamada referee no El Observador e lá pelas tantas ele disse Suárez mudou de planos, todo mundo sabia que ele ia para Barcelona confirmado ao vivo na entrevista coletiva do presidente Alberto Guerra e também depois pelo técnico Renato Portalupe, que disseram Suárez pediu para ir, a gente liberou, só estamos agora vendo as datas Esse jornalista, que é muito bem informado sobre as coisas de Suárez, disse Conversei com o staff do jogador e teve uma mudança de planos ele não vai mais para Barcelona e vai ficar tratando seu joelho em Porto Alegre vai ficar cuidando do seu joelho em Porto Alegre aliás, este sempre foi o plano da diretoria gremista, dos médicos do Grêmio, do Renato de todo mundo que estava aqui, era o Suárez que queria ir lá e queria ouvir a opinião do seu médico ele dá a informação, o staff do Suárez está dizendo ele não vai mais para Barcelona, vai ficar em Porto Alegre vai trabalhar com os médicos do Grêmio e fazer aí um tratamento aqui na capital gaúcha para ver se melhora a sua lesão no joelho o Grêmio obviamente comemora, porque sempre foi seu plano eu tenho das pessoas do Grêmio o seguinte o Suárez passa tudo para algumas pessoas específicas Suárez que eu digo o staff dele, do Uruguai e dentre eles os caras do El Observador tem mais uma outra fonte do El País que tem a página lá, o Vacion e tal que eu também sei e as pessoas me disseram cara, quando passar lá pode confiar porque tem jornalistas, e é normal, acontece isso aqui no Brasil da confiança dele e esse Juan José Dias é um dos caras que são muito ligados a pessoas do Suárez, se não o Suárez então velho, eu posso te dizer, tirar um caminho como jornalista, como repórter dizendo, é uma fonte confiável é um cara que tem tudo para acertar se ele errar, seria assim, porque mudou de novo e aliás, esse até é um ponto que eu queria aqui abrir para vocês percebam quanto as coisas mudam com o caso Suárez nós tivemos uma entrevista do presidente Guerra no dia que ele apresentou o vice de futebol novo dizendo, sim, o Suárez pediu para ir para Barcelona nós só estamos vendo a data o Renato disse, sim, ele pediu para ir para Barcelona para Barcelona, nós estamos vendo, eu aconselhei a ir depois falando no final de semana depois do jogo contra o Bahia então cara, tudo muda muito e o Suárez muda muito as suas visões do que fazer ele começou lá atrás dizendo que talvez não ia aguentar depois falou que queria ir para os Estados Unidos para jogar menos, aí passou para Barcelona e agora nem para Barcelona ele vai enfim, vamos ver o que vai dar o importante é ele estar em campo com a camisa do Grêmio os caras vão tentando fazer os melhores caminhos aí se inscreve no canal, assina a notificação deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos e aí e aí